Outra reunião também com o secretário de Estado, Knops, de Holanda, está encargado com o assunto do Reino. Nós nos reunimos com o ministro, o ministro está presente, e o ministro está presente para dar uma apresentação, de qual o ministro está para a PEPA na oficina. Depois, nós temos uma reunião separada com o secretário de Estado, junto com o ministro de Finanças, senhora Silmara Luiz Maduro, e também, com esse plenipotenciário, senhora Gilfred Bezerril, que nós nos elaboramos o tema financeiro. E nós nos expliquei que a Rúba, o último ano, a maneira de ter um trem, que cai fora de espor, como eu disse, e agora que nós nos colocamos em volta, em volta, em volta, em espor. E agora que nós nos está deliberando, de quando há, nós chegamos em volta, em volta a essa trajetória que nós mesmos está. Depois também, nós temos uma reunião com o ministro de Justiça, separada, e a parte com diferentes pessoas da comunidade, e nós nos reunimos com a oposição, e nós nos reunimos com a reunião Jabbri com ayer, e nós temos uma boa impressão de Rúba, e nós sentimos uma energia, nós sentimos um positivismo, e nós nos queremos que Rúba também logra, e nós nos proponemos. Nós nos vamos em volta ayer noite, com uma impressão, pois, com a Rúba, da origem do governo de Rúba, e nós nos avisamos com a impressão, ouviu, 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 ouviu. Muito tempo mais, e no próximo dia, aqui, nós nos vamos ficar aclarados com isso. Agora, na verdade, eu prometo, essas seis semanas, nós governamos, a maioria dos temas, como atender com um tema, como é que vai reacionar, como é que vai passar, e como é que vai reacionar, mas nós vamos nos despedirar, com a nossa direita do governo, como é que vai ser. E um ponto, para nós, o governo, é tão tão importante, a parte de poner ordem, no tema financeiro, está bem, com o tema de integridade. Nós sabemos que a integridade está algo delicado, é boa a gobernação, que é algo muito importante para o nosso país, e nós sabemos também que o último 8 anos, aqui, a palavra integridade, está quase uma palavra malo em gobernação. Nós decidimos que nós vamos, com três trajetos para o nosso começo, agora em anuário. E o primeiro trajeto, com a nossa vista, nós vamos ter essa integridade, cerca de cada empleado público, dentro do departamento de governo. Nós vamos, com a oficina de integridade, que vai procurar para a duna, e treinando, e curso de conscientização, para o nosso empleado público, estar consciente, com a integridade. Que é uma boa gobernação. Para que não está permitindo, para ter uma placa, para ajudar um amigo com favor. Para que não está permitindo, para o nosso bom não gostar de renda, para pôr no seu papel mais bom. E que é uma consequência, não é? Para o seu povo perder, é muito bom. Pois, virou aqui na oficina, aqui na oficina, vai ter uma tarefa grande, de conscientização, tem três informações, e tem que ter controle necessário, tem especialmente o departamento, não vou dizer, mais delicado, mais sucessivo, para a fraude. E aí,